Fala galera do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo de Daniel Gamer E hoje galera eu vou fazer, eu estou jogando uma bota de vocês, e esse aqui é meu papai, fala oi papai Então galera, isso aqui vai ser tipo um desenho, ou tipo assim um filme Deixa um like, muito like mesmo Então, bora pro vídeo galera Oh papai, a gente ficou assistindo, e deu cansaço A gente não assistiu mais a nós, a gente chama o palhaço pra ficar assistindo Porque a gente precisa de TV Ai, pode comprar TV? Papai, a gente se mudou agora, eu estou tendo bagunçado, bora eu sair? Bora eu sair pra comprar TV Bora, eu saio, pera, ai meu mamãe Eu, cadê meu papai? Eu, cadê meu papai? Eu, cadê meu papai? Eu, cadê meu papai? Eu acabei, cadê meu papai? E aí e aí e aí e aí e aí Peraí fácil! Minho! Pelo menos... Sim... Vem comigo! Vem! É uma humanidade! Tá bom! Você tem a... Não! Agora vai ficar com o... Não! Agora vai ficar com o meu... Pode ficar com o meu... O nosso cachorrinho para Para Saca Aí filhão Bora levar o nosso cachorrinho para a escolinha dele Vocês também querem ir? Eu vou te matricular lá, tá? Eu não quero ir na escola de cachorro Eu vou fazer na escola de cachorro, pai Oxe Não é escola normal Não é escola normal que é para cachorro ou para o humano Aham Entendi Eu quero te matricular Pra ficar mais um cachorrinho embaixo Eu estou não chegando na escola, chegando Vamos papai Começando Oxe Oxe, eu estou mudando a sua cacuda Por que tu nas suas costas, papai? Você vai pular Vai, entendi, papai Vai Vamos papai Aqui é a escola de cachorrinho Aqui é a escola de cachorrinho Aqui é a escola de cachorrinho Como eu estou mudando na escola de cachorrinho Como eu saio? Eu estou com a sua costa de maldia Ele vai ensinar truques ao nosso cachorro Ele está ensinando truques Olha o cachorrinho Olha o cachorro aqui Filho Filho Oi O cachorrinho está pegando coisa Ele vai Nossa bem Nossa abençoa Bora Um aniversário Eu não tenho nada na minha mochila Tá bom Bora sair Bora comprar um presente Para ele Tá bom Mas deixa eu sair as suas costas Para ele não andar Como é o seu rapido? Eu não vou me mostrar aí Ah, ele já pegou Pula Pula Filho Das costas Olha Se quiser sair Pula Ai, papai Está tudo Olá Meu Deus Não, filho 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 Não, quero brincar Tchau Rapazinho Você que eu Mandar para o celular Não Vou estar aqui Papai Você foi vindo Ela disse embora Agora perdeu você Filho Engraçado Papai 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 Estou chegando Cheguei Ai Ai Vamos mudar Vai Subi Subi Minhas costelas Ai 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 Desculpa Papai Vamos tomar um banho Com o papai Quer Eu não queria Eu não queria Não me ligo Você é um filho chato Não me ligo Papai Eu não queria Matar você Bora ter uma família Filho Não me ligo Não me ligo Ai Ai Minha cara Bora ter um irmãozinho Impossível Porque senão Eu Eu vou subir no cachorrinho Eu acho Um barulho Um barulho Papai Eu fumei Papai Eu vou ter Papai 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 Eu tô indo embora Vem filho Eita Quero eu te ouvir Papai Papai Vou trabalhar E agora fiquei aqui Sozinho Filho Filho Vamos ver papai Agora é rapaz Cadê você Papai Papai Eu me pedi Papai Ah Eu fiquei atrás de uma vez Amém Lúcia Papai Olha aí você ali Gostei Por que tu caiu no lago Eu não sei Ah Eita Você é muito filho Não 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 Papai Eu fui pegando dinheiro Me desculpa Não papai Eu sei Eu fui cacucola Meu papai Me odeia Eu sou muito Temorzinho Ah Vou cortar A ideia Ele deve Tá bonito Eu não comi Tá Eu vou brincar Papai 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 Cadê você Papai Papai Cadê você Papai Papai O límpico Papai Vamos devagar você Me salva Papai Boazinho Não me pare Eu estou me Sai Ai que legal Eu não quero mais ficar com papai Eu odeio papai Eu odeio papai Filho Filho Ai comeu Filho Oi filho Oi papai Tudo Eu vou te dar uma bicicleta Para você andar Que sentido Eu comprei um presente Eu vou te dar uma bicicleta Venha Não 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 vai ter mais Vai ficar e pega Pega papai Não 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 Você quer o que Um cachorrinho Você quer o que Eu quero Um gatinho Mamãe Papai Quer ver A mamãe Foi Amigura Não A mamãe Amigura Amigura O mano O que aconteceu Acai Amigura Acai Eu vou te dar uma bicicleta Amigura Acai Acai Amigura Acai Amigura O que vai ter uma bicicleta Amigura Acai Acai Filho Acai Ai, ai, cabecinho Ai, que 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 show? Eu falei assim Papai, eu já pudei sempre, pai Eu me liberdei É minha filhinha, papai Filhinha, a gente tá cá Agora eu falei, filho Você te deu uma coisa Espera, eu ia finir rapaz, eu tenho que colar atrás dela Eu vou pegar a minha fininha Peguei ela Peguei a minha fininha, pai Clarinha? Menino, por favor, desce Faz assim, pai Papai, papai, eu tô te aniversário E eu comprei que dois Eu fiz uma bicicleta Vai na bolsa sua Eu tenho uma bolsa aqui, sua A minha mochila, cadê? Vem, vem Mochila Minha mochila, linda Não, peraí, vai de novo Não, eu vou ficar com a minha fininha, que ela é minha fofinha Certo Conversar Vou conversar com o meu irmão Gugu, Gugu, Gaga Gui, ti, explicado Não, eu não quero conversar Eu não quero conversar Papai Papai Papai, aqui você, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai, papai Sou eu Seu filho Papai, papai A gente vai visitar o vovô, filhinho Vem comigo Ah, eu tenho um dog Você lembra aquele do meu pai, que essa jaqueta era dele? Sim Eu Eu ganhei dinheiro Seu filho meu Peguei Ei Safai Oh Eu não sinto a Fadi Não Minha filha Cadê a filha? Ai, meu Deus Eu estou na sua costela Oxi, olha os teus pés aqui Olha os teus pés Olha os teus pés Ai, 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 ai Oi Oi Não Então, bora dormir, papai Tchau 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 Tchau